Eu já tava aqui conversando com a minha chará, hoje Kátia em dose dupla, Kátia Damasceno, que é especialista em sexualidade feminina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos falar sobre rotina no sexo. Isso não é legal, né? Não. Fizemos um resumo do assunto, vamos ver? Olha lá. É como muitos dizem, o início de um relacionamento é sempre um mar de rosas. As ligações são frequentes, a imagem da pessoa amada toma o pensamento do apaixonado durante todo o dia. A ansiedade é grande pro momento do encontro. Carinhos pra cá, beijos pra lá. Mas, com o passar dos anos, os hábitos começam a mudar e a temida rotina toma conta da vida do casal. Eles já se conhecem, já construíram intimidade e quase nada mais é uma surpresa no relacionamento. A mesmice é o verdadeiro terror dos casais. Segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido, 80% dos casais vão dormir sem dar um simples beijo de boa noite. Além disso, as pesquisas revelam que casais que não costumam demonstrar esse gesto de carinho, também são aqueles que dormem de costas um pro outro. Quando um relacionamento esfria, nem sempre significa que não há mais amor entre o casal. O desgaste pode vir com o tempo, mas a vontade de ficar junto tem que ser ainda maior pra superar essa fase difícil e tão normal na vida dos apaixonados. E a gente assistindo essa introdução, esse início, a gente comentava aqui uma com a outra. Mas será que não é porque a gente permite que isso aconteça sem perceber que a gente está deixando a relação virar uma rotina chata? Na verdade, toda rotina, ela acaba sendo chata. Seja a rotina pra ir pro trabalho, rotina no relacionamento, a rotina ela é sempre chata. E o que é o legal? Você sair da rotina pra exatamente trazer a vontade, trazer o desejo, trazer a surpresa, a novidade. Porque no começo, tudo é novidade. Por isso que o começo é interessante. Mas a gente também, no começo, a gente é mais legal. Porque é novidade. Porque o cara tem uma mania péssima, você acha até fofo. Você acha bonitinho. Você comenta com as amigas, com as irmãs. Depois de um tempo, aquilo que você achou fofo e divertido, passa a te incomodar. Não é porque a gente também deixa de ser mais, de ser tão divertida quanto a gente há? Era. Também, né? Porque a gente também, no começo, mostra a qualidade. Você tá sempre mostrando as qualidades, qualidades, qualidades. Depois de um tempo, as qualidades também, elas vão acabando, né? E aí, aquelas nossas não tão virtudes assim, acabam aparecendo também dentro da relação. E aí, também, os defeitos do outro começam a aparecer. E a gente deixa de valorizar as virtudes e passa a valorizar mais os defeitos. Mas não é que as virtudes acabaram, elas continuam lá. A gente é que deixa de olhá-las. Mas se a gente analisar friamente, desde quando a gente era criança, a maior parte dos pais mostravam que a gente fazia de errado, que a gente fazia de certo, não. E a gente entra no automático, que a gente faz isso com o filho e com companheiros também, né? Exatamente. E aí é que tá o grande diferencial, né? Eu acho que nós, mulheres, quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente quer investir na saúde desse relacionamento. É importante, sim, a gente lembrar das virtudes do outro, lembrar das nossas virtudes, lembrar do que a gente fazia que era bacana, que era legal. Porque a gente, realmente, nós mulheres, principalmente, tem a maneira de reclamar. Ah, mas ele não traz mais flores. Ah, mas não me leva mais pra jantar. Ah, mas não faz mais isso. Sim, compensação, eu passo o dia inteiro andando de calcinha bege, blusa de político, croques, né? Croques é a morte, gente. Croques é a morte. Eu falo, é o kit suicídio. Blusa de político, calcinha bege e croques. Se mata, minha filha. Mas sabe o que tem que fazer? Já não tem caso. Aquelas blusas de campanha política, eu já nem pego mais. Não pode. Porque senão a gente fala, a malha é gostosa, né? Porque aquela malha fininha, até em vagabunda. A gente fala, é gostoso pra dormir. É confortável. Roupa confortável não é uma coisa da gente ter dentro de casa. Sabe o que eu falo pras minhas meninas? Eu falo assim, gente, às vezes você tá em casa com a roupa confortável, aí chega uma visita. Aí você fala, peraí que eu vou ali trocar de roupa, né? Ou então a sua amiga chega e fala, vamos ali na padaria. Você fala, vamos, deixa eu trocar de roupa. Se tu não tem coragem de ir na padaria com aquela roupa, que obrigação que o povo do teu marido tem de enxergar aquilo, gente? Não, não, não pode, né? De Deus usar essas coisas dentro de casa, não. Isso brocha qualquer relacionamento. Mas isso começa, gente, não é abrochar literalmente, lá atrás. A rotina, na verdade, é consequência dessas atitudes que a gente tem, porque a gente entra no automático. Quer ver? Primeira vez que você vai sair com a pessoa, ou sei lá, tá namorando de início, você não passa perfume? Ah, se depila toda bonitinha, escolhe a calcinha, não sei o quê, arruma o cabelo. Você não vai de qualquer jeito. Não vai nunca. Porque depois você encontra criatura de qualquer jeito? Não pode, não pode. Cheirando a alho, cheirando a cebola, com a unha toda lascada, não dá, né? Não, não dá. Tem que se cuidar. E assim, não é nem se cuidar somente pro outro, é se cuidar pra gente mesmo. Porque a gente se sente bem de estar com a unha feita dentro de casa. Com o cabelo bonito. Com o cabelo bonito. É igual eu falo, não tem que andar de salto dentro de casa o dia inteiro, não é isso. Mas, poxa, não custa nada você trocar roupa confortável pela de ir na padaria, né? E usar dentro de casa a de ir na padaria. Se precisar na padaria, já tá pronto. E eu acho que aquelas surpresinhas que a gente faz no início de namoro, que a gente tem que fazer depois. Tem que fazer sempre. É. Tem que fazer sempre. O relacionamento começou a dar aquela esfriada, a gente entra com uma surpresa diferente. Ou não espera nem esfriar. De preferência. Porque aí não tem que correr atrás do prejuízo, né? Não tem. O negócio tá sempre aí naquela temperatura boa, o negócio tá sempre quente, tem sempre novidade, né? E assim, são coisas simples que a gente pode fazer, sabe, Cátia? Não tem assim que toda vez, ah, vou fazer uma surpresa, ah, tem que ir pra Paris. Não é subir no lustre, né? Não, não precisa toda vez disso, não. Então, uma coisinha diferente que você faz, dica que vai deixar todo mundo feliz. A mulher feliz, maridão feliz. Quer fazer pergunta, aproveita. Mulheres.com.br. Tem coisa melhor do que salto pra mulher? Eu adoro. Ah, não, porque a gente fica elegante. Senão a gente anda arrastando o pé. É. Mas aí tem a dica. Aí a gente compra o salto e o marido fica assim, né? Mas pra que você mais sapato? Parece uma centopeia. E não, 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 não. Então a gente tem que unir as duas coisas. O que você faz? Vai lá, compra o seu salto, Master Mega Lindo. Tira uma foto do salto, que hoje em dia é assim, né? Você compra, já pita no celular do outro. Pipi! Gastou não sei quanto. É verdade. Já tá avisando. Aí o outro já liga. Mas você comprou o sapato de novo. Aí você bem calma, linda, tranquila, bela e feliz. Mas manda a foto do salto pra ele com o seguinte bilhete. Meu amor, isso é tudo que eu vou usar hoje à noite para você. Ai, gata. Então manda desepitar que você já comprou. Já garanto. A noite, feliz. Olha, vão ficar todos os dois felizes. A mulher por causa do sapato, o homem porque vai ver só o sapato. E o homem tem disso, né? A mulher pensa e age completamente diferente do homem. O homem curte essas coisas, né? E nesse namoro, você não manda uma mensagenzinha. Por que que ele pode separar? Por quê? A mensagem, meu bem, quando fala meu bem, né? Traz pão pro jantar. Mas mensagem que você recebe é essa? É, não. Ou então a do cartão apitando, né? Que tá gastando, não. Não dá certo. A mensagem é sempre bom, sempre ativo o relacionamento mesmo. Aquela história de um jantarzinho surpresa, luz de velas, não é? Mas aí a gente cai numa coisa muito importante. O quê? Olha só, mulher tem muito disso. A gente quer fazer jantar e aí se prepara, passa o dia inteiro no salão e cria aquela expectativa. Ah não, expectativa a gente nunca pode criar. Aí o que que acontece? O cidadão chega cansado, não tá sabendo de nada, né? Aí tá lá a mulher toda linda, preparada. Aí você manda uma mensagenzinha. Exatamente. Querido, hoje o jantar está especial. Ele já vai com o brilho na cabeça. Não, jantar não. Tem uma outra dica. O quê? Substitui a palavra jantar pela palavra surpresa. Ah, hoje tem uma surpresa. Surpresa. Porque ele não sabe o que que é. E aí você pode fazer massagem, dancinha, jantar. Ah, você pode fazer o que você quiser. Sabe que eu tive uma amiga que ela foi fazer a dancinha. E era uma menina que até fazia meio chá que os meninos não sabiam. Não vou contar quem é. Não conta, não conta, não conta. Ela foi fazer a dancinha, mas era meio, sabe, meio desajeitada. E o quarto tinha um espaço pequeno entre a cama e a parede. Menina, ela foi fazer a dancinha, caiu, ficou com as pernas pra cima, não conseguia nem sair de um jeito e nem sair de outro. Então já viu. Tem que fazer uns cursinho comigo, então, essa pessoa aí. Ou seja, manda ela pra mim que eu ensino coreografia para pequenos espaços. Tem isso também, né? Tem tudo pra pequeno espaço, pra qualquer tipo de corpo, pra qualquer tom de pele. Mas o mais importante é a gente se sentir bonita e sexy, né? Exatamente. A autoestima é o primeiro aspecto pra que uma dança, pra que um relacionamento, ele vai bem. Eu escutei uma coisa muito legal ontem, assim, né? Era uma moça, ela falava bem assim, gente, o nosso corpo, ele é como se fosse... Um apartamento ou uma casa. Se você não cuida, se você não gosta, tem mulher que não gosta de receber visita de ninguém, aí se tranca, se fecha. É, porque é verdade. Não é verdade? Aí como que ela vai partir pra um relacionamento? Às vezes o cara, aquela, não deixa nem acender a luz, não pega, não toca, não isso, não aquilo. Não pode nada. A pessoa não se aceita, se nem ela se gosta, como que o outro vai conseguir chegar? É, chama a verdade. Não é verdade? Então a gente tem que cuidar da nossa casa, do nosso corpo. E o quê? As mulheres, nós confundimos muito autoestima com a questão da estética. E não é, a nossa autoestima, ela é muito mais do que isso. É a forma como a gente se gosta, como a gente se aceita, né? Toda mulher é linda, todas nós temos algo de lindo. É o cabelo, é uma maquiagem, é um salto que você usa. É o humor, muitas vezes. É o humor, é o sorriso, né? Isso assim, quando você pergunta pros homens e fala assim, o que que você gostou naquela mulher? Poucas vezes eles vão se relatar assim, primeira vez, ah, eu fui porque ela tinha uns colchão bonitão, gostosona. Que a cintura era fina, não tinha pneuzinho. Né? Mas o homem que gosta... Ajuda no primeiro momento. Mas o que mantém o relacionamento não é isso. Mas a maior parte dos homens não reclamam do humor da mulher? Com certeza. É o humor que mantém o relacionamento, né? Vamos pra algumas perguntas? Algumas surgiram já? Vamos ver a primeira. Manda a sua pergunta também. Guilhermina. Meu marido comprou uns brinquedinhos, mas eu não quis usar. Ele sempre guardava na gaveta de cueca. Mas esses dias, eu fui procurar e não achei. Passa. Será que ele tá usando com outra pessoa? Bem, já tem algumas coisas graves aí nessa frase, né? Comprou um brinquedinho e eu não quis usar. Não quis usar por quê, minha gata? Qual é o problema? Se foi o próprio marido que levou pra dentro de casa, olha que coisa boa isso. Né? Tem muitos casos. Mas tem mulher que até quer usar, mas fica envergonhada. Exato. Fica olhando pro negócio assim, ah, meu Deus, como que eu uso estranho aí? Pergunta, né? Perguntando, né, gente? Hoje em dia, gente, tem no YouTube, tem coisa pra que ensina tudo. Tem vídeo que não acaba mais ali. A gente tem vídeo pra tudo, realmente. Aí, depois ela fala, ele sempre guardava na gaveta de cueca, mas esse dia eu fui procurar e não achei. Foi procurar pra quê, amiga? Pra querer usar ou já tava desconfiada? Pra usar sozinha? É. Falou assim, opa, vou lá aproveitar que ele não tá em casa, vou usar, depois devolvo o fim de que não aconteceu nada. Não, peraí, já que é pra usar, vamos usar junto. Sim, claro, né? Não é verdade? E a história dele ter sumido com o brinquedinho? Ah, eu acho que não. Acho que o que pode acontecer, alguém tá falando, aí, já que eu não tô usando mesmo, vou me livrar disso daqui. É, jogou fora. Jogou, deu pra outra pessoa, né? Porque já pensou a cara do pobre, abre a gaveta toda hora e vê o negócio lá. E ela não quis usar. Vence, né, esses jazinhos comestíveis. A gente não sabe o que é, né? É, tem isso, né? É, mas olha, eu sugiro aí a Guilhermina perguntar pro gatão dela o que que foi que ele fez com os brinquedinhos. Oi, então fala, ó, cadê aquele brinquedinho? Vamos usar hoje? Isso. Deixa ele responder, né? Deixa, deixa, deixa. Tá, deixa e deixa. Exatamente. Mas eu acho que o que mata muitas vezes num relacionamento é essa, sabe essa história de, ah, culturalmente não é aceito, o que os outros pensariam. Quando você tá lá, só vocês dois. Fechou a porta entre quatro paredes. O que importa é o que é o combinado entre você e seu parceiro, né? Certa feita me perguntaram, Cátia, o que que você acha que é proibido no sexo? Eu falei, nada. A pessoa assustou, falou assim, como assim nada? Eu falei, nada que não esteja previamente combinado entre os dois. Então, se eu quero pendurar no lustre, o gato quer pendurar no lustre, vamos pendurar no lustre. Agora, se um quer e o outro não quer, tem que ter um acordo, né? Aí tem que ter uma negociação, né? Fala, bem, peraí, olha, esse negócio de pendurar no lustre não é muito comigo, por que que é que você quer tanto isso, né? E aí a gente conversa e tudo tem que ter limite. Você fala, não, olha, eu penduro na fechadura, mas no lustre, meu querido, não vai ter como, nem indo pra Paris de jeito nenhum, é contra os meus princípios, por quê? Porque às vezes a gente tem uma criação, igual você falou, desde pequenininha, e não é porque ficou adulta que apufe, não, assim, ah, liberei tudo de uma vez, né? Liberei geral. É, não, tem um processo e a gente tem que respeitar isso. Essa é a grande diferença, quando a gente sabe se respeitar, as coisas acontecem, elas fluem de uma forma mais gostosa. E não é o quê, é como a gente fala também que vai contar, né? Beijo pra você, viu, Guilhermina? Boa sorte, gata. Vamos ver mais uma? Juliana, sou casada há dois anos, meu marido e eu sempre fomos fogosos, mais de uns tempos pra cá ele tem perdido o interesse. Ele disse que estava trabalhando muito, mas agora ele está de férias e nada mudou. O que eu faço? Já falamos sobre isso, né? Há dois anos não é pouco pra já ter esfriado, desse jeito? Mas tem um casal que é muito rápido, às vezes namorou durante muitos anos e aí quando casa, né? Já viveu tudo aquilo dentro da fase do namoro. Mas é exatamente isso, já caiu na rotina e com dois anos realmente é muito pouco tempo, né? Mas porque eu falo, a gente casa pra passar a vida toda, ninguém casa pra separar. Se você pensa de casar pra separar, já nem casa. Nem casa, exatamente. Pode ser que às vezes aconteça, né? Mas nem, ah, vou casar, depois eu separo. Não, a gente tem que casar pra fazer dar certo, pra poder ficar junto, né? Agora com dois anos já tá, não amiga, vamos. Faz o seguinte, encontra o marido da Guilhermini, pega os brinquedinhos que ela não quis usar e coloca dentro do teu relacionamento que vai dar certo. Pede o telefone lá. O troca, né? Troca, porque se lá na casa da Guilhermini não tá dando certo, vai que na sua funciona. Agora, tudo bem, homem também, quando trabalha demais, usa isso também como desculpa? Quando tá desinteressante por algum motivo? Na verdade, assim, quando o homem, ele chega ao aspecto de dizer, ah, estou trabalhando muito, é porque ele tá colocando o trabalho acima de tudo dentro, né? Do relacionamento. Então, eles realmente têm isso, eles se dedicam muito ao trabalho e acabam esquecendo a família, a esposa, acabam... Então, tem que ter esse equilíbrio aí também. Principalmente, se a pressão dentro do trabalho é muita, já existem estudos que comprovam que os níveis de testosterona do homem diminuem muito. Diminuem, né? Exatamente. Quanto menor o nível de testosterona, maior o cortisol. Quanto maior o cortisol, mais estresse. Mas, sinceramente, toda mulher sabe como dar uma animadinha no seu companheiro. Ah, amiga! Dá uma animada! É, nada que uma conversa mais de perto, assim, não resolva, não é verdade? Tanta culpa, né? Você pode fazer... Agora, se ele tá de férias, ué, vai saber se são os dois jogados no sofá, como diz o Fefito, um de cueca bege, ela de cueca de calcinha bege, toda largada. É, a história da calcinha bege serve pros homens também, né? Porque, às vezes, o homem usa aquela cueca, assim, né? Confortável. Cueca confortável é triste, amiga. Esse nome confortável não serve pra tudo, né? É triste, aquela cueca que você olha, assim, por detrás, tem aquele folote, assim, na voz, você sabe que o cara tá cagado, o que é que tá acontecendo. É triste, amiga? É brocha, brocha. A mulher é seca, pá, aquele negócio. Não dá certo, não, amiga. Dá, não. Então, tem que tentar mudar isso, né? Tem que tentar. Ó, sabe uma coisa que é muito interessante? É a gente sair da previsibilidade. Fazer algo diferente. Diferente. E não tem que ser uma coisa muito grande. Então, às vezes, no meio da tarde, vai visitar esse cara no trabalho. E tá de feiras mesmo agora. Pronto. Leva pra um hotel diferente, leva pra um hotel. Se não tem filhos, melhor ainda, né? Vai passar de um dia pra noite num hotel só pra mudar de ambiente. Tem coisa melhor do que viagem, do que mudar de ambiente pra reacender o relacionamento? Não tem. São coisas simples. Eu acho que uma das coisas também que acaba atormentando a vida da gente é levar pro quarto. Tô dizendo o quarto de uma forma geral, não tô dizendo de sexo, não. Tudo que é problema. Senta na cama pra dormir, vai resolver a conta que veio alta, não sei o quê. Tudo que é problema, você leva pra dentro do quarto. Transforma a cama em escritório, em quarto de criança, porque quem tem filho tem aquele monte de brinquedo em cima da cama, aí você vai, às vezes, você tá namorando, bate o braço, sai o bichinho e o patinho de borracha. E você lembra do menino que tá lá dentro do quarto. Não, não dá, gente. Quarto, o ambiente de quarto pra mim é sagrado, é um ambiente do casal. Tem que ter uma musiquinha, né? Eu não sou muito de televisão dentro do quarto. Ah, você não curte? Não, não curto televisão dentro do quarto, porque eu começo a assistir o filme e aí eu vou, né? Então, como eu já sei que eu não posso, eu já não boto. Você já se conhece. Exatamente. Isso é importante. A gente tem que conhecer os nossos limites, os limites do outro dentro do relacionamento, né? E entrar num acordo, porque você pode não gostar de televisão, teu companheiro pode gostar, entra num acordo. Entra num acordo. Não, a televisão pode até tal hora, depois a gente, né? Às vezes ele tá lá assistindo a televisão dele, eu chamo o maridão, vamos aproveitar que as crianças todas dormiram, porque é muito menino que tem lá em casa. Tem muito? Quatro, amiga. Pequenos? Ainda faço as coisas, você acredita? Dá tempo. Até maioria dá tempo. Tenho de todos os tamanhos lá em casa. Tem de 17, de 14, de 4 anos e um de 2 meses. Coisa linda. São lindos, mas vou te falar, são fases bem distintas. Bem distintas. Mas se a gente também não aprende a separar a mulher da mãe, a esposa, dona de casa, profissional, a gente vai deixar tudo um bololo só. Tereza, meu marido só quer saber de sexo pela manhã e eu não gosto muito. Será que existe um motivo especial? Que motivo podia ter? Ele acorda nem mato. Fisiologia. O que? Mas é a fisiologia masculina. Eu acabei de falar que eu sou mãe, né, de 4, e são 4 homens. Ah, são 4 homens. São, mas o marido 5. Imagina. É muita testosterona dentro da casa. É muita testosterona. E quando eu me casei a primeira vez, eu, né, se acorda a mulher, a gente acorda assim, né, com aquela coisa assim atrás, né, você fala, meu marido, mas não é possível, todo dia de manhã só pode ser implicante, só pode ser implicante. É implicante. É, falta do que fazer a pessoa. As outras reclamam que não tem, as outras reclamam que tem demais. Tá precisando juntar as pessoas certas, não é verdade? E aí, quando eu me tornei mãe de menino, eu descobri que todos os dias de manhã cedinho, quando eu ia trocar a fraldinha do bebê, tava lá o bebezinho com piu-piuzinho durinho. Por quê? Níveis de testosterona. Então, o homem, ele tem um pico de testosterona pela manhã. Então, Tereza, fica tranquila, não é implicância do teu marido, não, minha gata? Aproveita. Agora, se você não curte bem o negócio de manhã cedo, aí dá uma negociada. Fala, gato, seguinte, ó, segunda a gente faz de manhã, na quarta-noite, na quinta-tarde, pra dar uma variada nos horários também, né? Porque senão, se a gente acabar fazendo só do jeito que o outro gosta, não é bom, né, Cátia? Mas também, por que será que ela não gosta? Sempre tem um porquê no meio dessa história, né? Sempre tem. Às vezes a pessoa tá com sono, é uma pessoa noturna. Acorda antes, meia hora antes do que ele tá acostumado, vai lá tomar um banho. Banho, dá aquela rejuvenescida. Ou se a história é o hálito, deixa uma pastilha do lado, né? Adoro. Usa a criatividade. Adoro, né, gente? Gente, olha, eu vou te falar, sexo matinal é uma coisa que revigora o ser humano. A pessoa vai trabalhar feliz, encara o trânsito de uma forma diferente. E faz como você disse, a Tereza tem que, na verdade, conversar com esse marido. Tem que conversar. Sexo, acima de tudo, é conversa. É, mas não achar que é implicância ou motivo especial. Que motivo especial ele pode ter? Fisiologia, já falei, gata. Fisiologia masculina funciona de manhã cedo. Não reclame. Um beijinho, viu, Tereza? É, não reclama, amiga, porque quando ele parar de funcionar, você vai reclamar. Então, vamos ver mais uma? Próxima pergunta, Cláudia. Estou namorando há sete anos e três meses. Não, e há três meses... Estou traindo meu namorado. Nossa! O sexo com meu amante é muito bom. Mas toda noite eu volto pra dormir abraçada com meu namorado. Não quero terminar o meu namoro. O que posso fazer pra ter tudo em um homem só? É o dilema da maioria dos seres humanos. Não diria nem das mulheres, dos seres humanos. É a questão do romance, do amor, da segurança, da estabilidade que o casamento traz ou que um namoro de longo tempo traz, né? E o desejo, a surpresa, a novidade, o fogo que o desejo traz, que o amante traz, né? Então, qual que é a grande... o desafio da nossa vida, o desafio do relacionamento? É a gente juntar o amor e o desejo dentro do mesmo relacionamento. Isso, é possível. Logicamente, é possível. Será que ela não tá num relacionamento de sete anos que ela tá acomodada e não está feliz? Exatamente. E agora a gente deixa aí uma pergunta, então, pra própria Cláudia responder, né? Será que ela consegue transformar o amante, aonde ela tem o sexo e o desejo, num amor, aonde ela vai conseguir ter estabilidade? Ou será que ela não vai tentar transformar esse namoro de sete anos, aonde ela tem a estabilidade, o aconchego, a conchinha e trazer desejo pra esse relacionamento? Mas cabe a nós investirmos dentro da nossa relação, né? Então, cabe a ela essa decisão, realmente. Mas ficar aí na dúvida dos dois, Cláudia, não é legal, né? Acho que isso é fria, né? É, é uma fria mesmo. Eu não sei, eu penso o seguinte, a gente não faz com os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Exatamente. Quem que você conhece vai ficar feliz quando souber que o companheiro ou a companheira tem um amante. Exatamente. Pode falar que perdoa, mas feliz não fica. Não fica, rola sempre aquele sentimento de insatisfação, aquela dúvida constante. Ah, eu vou ali tomar um chope com as amigas ou com os amigos, já fica. Será que foi mesmo? Será que não foi? E aí o relacionamento acaba entrando numa rotina de desgaste, aonde também não é bom. Confiança é uma das bases de todo relacionamento, né? E pra que haja essa confiança, a gente tem que se entregar realmente ao outro. Há de haver essa entrega. É, Cláudia, está com um pepino na mão, só você pode resolver. É. E na verdade lá no nosso íntimo a gente sabe essas respostas. A gente sabe, a gente sabe. Às vezes só precisa de uma ajudinha. Então, Cláudia, fica aí o conselho, né? Procura ver o que vai ser mais importante. O que está pesando mais agora, o sexo ou o amor? Pois é. E a gente sabe que pra mulher, geralmente o amor vence. É verdade. Um beijo pra você. Vamos ver mais uma pergunta? Fátima, sou muito tranquila e confio muito no meu marido. E ele sempre reclama que gostaria que eu sentisse mais ciúmes. Ele diz que é excitante, mas eu não consigo. O que devo fazer? E a gente acabou de falar da importância da confiança. Aí vem a Fátima dizendo que confia demais dentro do relacionamento. É porque tudo há de ter um equilíbrio. Relacionamento é o seguinte, nós temos, vamos supor, a nossa mão. E o relacionamento é como uma água que está aqui dentro. Se você aperta, ele vai escapar. É a mulher que é ciumenta, que é dominadora, que quer controlar demais. Esse homem, ele vai escapar. Se você abre demais, como a Fátima está fazendo, esse homem, ele também escapa. Então, é necessário que a gente saiba... Exatamente. Nenhuma coisa, nem outra. Nenhuma coisa, nem outra. Nem apertar e nem deixar muito solto. É necessário fazer uma conchinha. Dá uma demonstrada de ciúme, sim, pra ele. Por quê? Porque o outro se sente querido. O outro se sente como se fosse importante dentro da vida daquela pessoa. Mas será que não tem nada que ele faça ou que ele fale que ela fica um pouco enciumada? A gente pode não ser muito ciumento. Mas tem sempre uma coisinha que o outro faz, você fala assim, ah... Não é? Uma pessoa, às vezes, que é assim também. Não dá a atenção devida ao parceiro. O que ela chama de confiança pode ser uma falta de atenção. Uma frieza, que acha? Exatamente. E é dessa falta de atenção que esse homem está reclamando. Porque dentro de um relacionamento, todo mundo quer ser querido. Todo mundo quer ter um pouco de atenção. E se você está com uma pessoa que não te dá atenção nenhuma, você acaba olhando pra alguém que te dê atenção. Então, Fátima, é importante sim. Às vezes você acha que não sabe demonstrar. Mas uma palavra de afeto, uma palavra de carinho, um elogio pra essa pessoa, já demonstra ela que você está dando atenção. É. Um beijinho, viu? Boa sorte. Vamos ver mais uma? Tamires. A grande fantasia do meu marido é fazer sexo a três. Mas eu não tenho a mínima vontade. Ele me cobra muito o que eu faço. Tamires, a grande fantasia do seu marido e de todos os outros maridos da humanidade. Uns externam e outros não. É fazer sexo a três, minha amiga. Isso como a Kátia falou, uns externam isso e outros não. E normalmente é com duas mulheres. É, geralmente. Geralmente. Tá aí uma sugestão que me ocorreu aqui agora. O que que eu faço? Geralmente o homem, quando ele pensa em sexo a três, ele quer a mulher dele e uma outra, né? Fala pra ele, ah, você quer sexo a três? Então tá bom. Você e um outro homem. Na hora o homem muda de ideia. É, é simples assim. Também, se ele não mudar. Se ele não mudar, você tá enrolada, amiga. Se você contar que ele vai mudar de ideia, na hora ele fala assim, é boa experiência. Vamos fazer isso, depois faz a minha ideia. Ah, eu tava, mudei de ideia. Pensando bem, acho melhor, não. Bem, Tamires, é o seguinte, dentro de um relacionamento sempre há de ter limites. E é como eu já falei, limite cada um sabe do seu. E da mesma forma, como a gente tem que saber aceitar o que o outro quer, o outro tem que saber aceitar quando a gente não quer alguma coisa. Porque vai que a Tamires aceita. Ah, então tá bom, vou lá fazer essa experiência só pra ele parar de falar. Mas vai ficar remoendo, vai ficar magoada. E quem quiser parar de falar, se ele gostar, vai querer toda hora. É, tem isso também, né? Mas às vezes ela fala, não, vou fazer uma vez e você nunca mais me cobra. E ele, ah, tá bom, tudo bem. Uma crítica. Mas aí o que que acontece? Ela vai ficar sentindo e vai ficar revivendo aquilo pra sempre. O relacionamento vai acabar ruim de qualquer maneira. Mas infelizmente tem muita mulher que cede aquilo que ela não sente a vontade de fazer, achando que é assim, ela vai garantir aquela pessoa do lado dela. Isso não garante nada, né? Nada, nem ninguém. Nenhum orifício do corpo mantém homem do nosso lado. Podem ficar tranquilas. Se não quiser, não tem jeito. Não tem como, não tem jeito. Beijinho, viu, Tamires? Vamos ver mais um? Negocia. É, Adriana, meu marido não é nada romântico. Existe uma receita pra alimentar a relação? Eita, Adriana, você tá aí no nível de vários outras, ou várias outras mulheres, né? Vários meninas que me acompanham aí, que também reclamam que os parceiros não são românticos. Na minha opinião, adestramento. Adestramento, igual a gente faz com um cachorro? Não, o cachorro é um pouco mais fácil que o homem. É, o cachorro, se você der um biscoitinho, ele entende que tem que repetir aquele movimento. O homem, não. Geralmente, você tem que verbalizar. Querido, ou por favor, lave a louça. Aí dá um beijinho ali. Entendeu? Aí ele vai, mas é com o tempo. Não é assim, pá, de primeiro. Não, não. O cachorro é mais rápido. Não, não, não. Geralmente, o cachorro funciona mais... Mas funciona com o homem também. Viu, Adriana? Como começar esse adestramento? Por exemplo, você quer ser convidada para ir jantar, né? E aí você deixa uma deixa no ar. Homem não entende coisas no ar. Não. Homem não entende entrelinhas. Não, não, não. Homem não entende pingo no i. Homem não entende subentendido. Homem é direto. Jogadinha igual a gente faz no colo. Não, nossa, você viu o sapato daquela pessoa que lindo, quer dizer, eu quero aquele sapato. Homem nunca vai entender isso. Não entende. Gente, somos espécies diferentes. Totalmente diferentes, né? Então, o que acontece? Adriana, minha dica é o seguinte. Você quer ser convidada para ir jantar? Já pega o local, já pega o restaurante, o nome. Manda uma mensagem para o seu gato. Meu amor, adoraria que você me convidasse para ir jantar nesse restaurante. Segue o telefone. O cara vai ligar, vai marcar o jantar e ainda vai achar que a ideia foi dele. Olha que lindo. Ah, isso é importante. O homem sempre tem que achar que a ideia foi dele. Sempre, sempre. Porque se a gente liga e marca o restaurante, a gente faz uma manhã. Não vale, não vale. O cara tem que achar... A mulher inteligente é aquela que faz o homem fazer o que a gente quer, mas ele sempre tem que achar que a ideia foi dele. Essa que é a parte mais difícil, né? Mas a gente é inteligente, a gente consegue... Vou te dar um exemplo. Uma amiga minha casou e queria porque queria uma geladeira inox, daquela duplex, assim, 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 então. E mulher, quando ela quer uma coisa, ela quer porque ela quer. Pronto, acabou. A razão dela é assim, não, eu quero. Não adianta perguntar por que a quer. Porque eu quero. Porque eu sei. Mas pronto, casou, morava num apartamento de três quartos, ela e o marido. Trabalhava um dia inteiro e homem é muito racional, né? Duas pessoas não precisam daquela geladeira daquele tamanho. Não precisa, a gente passa o dia inteiro na rua, a energia tá cara, esse frigobar dá. E ela quer porque quer, porque quer um mês, dois meses, terceiro mês inteligente. Quarta-feira à noite, ele sentado assistindo o futebolzinho dele. Ela foi lá no frigobar, pegou a cerveja mais gelada que tinha, ofereceu ao marido, sentou-se ao lado dele, assistiu um pouquinho de futebol com ele, fez uma pergunta interessante do tipo, o que é zaga? Homem adora responder essas coisas. O que é zaga? Você pergunta a todo jogo, todo jogo ele responde achando que tá bafando, porque ele não lembra que ele já te explicou, entendeu? Eu sou, é verdade. É, o que é zaga? Eles adoram responder isso. Aí, então, você pergunta, o que é impedimento? Você já sabe o que é impedimento, mas você pergunta só pra ele achar que você tá participando, sempre funciona. Aí, ofereceu a cerveja, perguntou o que é zaga, o cara, né, todo cheio da pose, zaga, não sei o que, não sei o que. Aí, ela, ô, meu amor, pena que você nunca vai poder trazer os amigos aqui em casa pra assistir futebol. O cara, mas por que não? Por que não? Porque dentro do frigobar não cabe geladeira pra todos os seus amigos. Me mandou outro dia, a geladeira maior, mais brilhante, mais inox de todas, tava na casa dela. O cara pagou sozinho, ainda achou que a ideia foi dele pra convidar os amigos? E ele convidou os amigos? Lógico! Porque depois também tem que aceitar que convide, né? Não tem problema, filha. Por uma geladeira, a gente aceita qualquer amigo. Então, tem que usar os argumentos inteligentes. Pra que brigar de frente não dá certo? A gente tem que fazer a egípcia. Exato. Ah, tem. Quebra o pescocinho, fica meiga. É que quando a gente vê, a gente já falou. Já falou, não pode. Respira fundo. Eu, às vezes, faço isso, assim, peraí que eu já volto. Vou lá, respiro. Fica quieta, pelo amor de Deus. Aí, volta fofa de novo. Bota água na boca, conta até 10 minutos. Porque com água na boca a gente não consegue falar. É uma excelente terapia. Eu vou fazer um xixi rapidinho. Aí vai ficar, olha que inferno. Aí volta feliz, contenta. Meiga. E amor, é isso mesmo. Toma uns florais. Volta meiga. Tranquila. Porque a gente é explosiva. É, mulher é. E a diferença entre a mulher e o homem é que, eu falo, tem duas coisas. O homem tem duas virtudes que eu admiro muito. Quais? Primeiro é a praticidade. É, eles são bem práticos. Às vezes até demais, né? É, tem isso. Práticos demais, né? Mas, por exemplo, o homem, ele vai te convidar pra ir pro cinema, ele fala bem assim, Kátia, sexta-feira, nove horas da noite, cinema tal, filme tal. Vamos? Olha que pessoa prática, né? É. Aí a mulher quer chamar o homem pra ir ao cinema. O que é que ela faz? Amor. Sabe o que é? É que a minha amiga, ela foi no cinema com o marido dela. Ela, esse final de semana. E aí, eles assistiram um filme tão legal. E para, e quer que o cara adivinhe qual foi o filme que a sua amiga assistiu com o marido dela. Primeiro que você já falou que a sua amiga assistiu já é um assunto que não interessa pra ele. Quer dizer, a pessoa, a gente quer, come, adivinhe. Gente, o homem não tem bola de cristal, gente. Não tem bola de cristal. Vai direto o assunto, edita e vai pra frente. Exatamente. Aí mulher, isso pra mulher é difícil, né? Ser direta pra gente é difícil. Se você quer um cafezinho, o homem ele quer um café, ele fala, eu quero um café. A mulher, ela fica assim, você aceita um cafezinho? Você aceita um cafezinho? Você aceita... Até alguém aceitar pra ela poder comer o café dela. Você quer um café? Quer um chá? Quer um sei o que? Quer um suco? Então o homem, ele é prático. O homem, ele é direto. E a outra coisa que eu invejo demais dos homens é a habilidade que eles têm de sair do estado de alerta e entrar em sono profundo em cinco minutos. Aí você não pode falar nada porque eu também tenho. Ah, inveja que eu tenho. Eu durmo em três minutos. Você demorou pra falar boa noite? Eu deitei. Não falou boa noite rápido, deu um beijinho, já vou apagar. Não, meu marido é assim. Quando eu quero conversar alguma coisa com ele, eu falo, senta. Porque se ele ficar dentro... É, eu tenho que ficar sentada. Se eu deito, se eu fico assim, ó. Sem falar, uns três minutos, eu durmo. Meu pai, que inveja. Eu pra poder dormir, a uma da manhã eu tenho que deitar às onze e começar a treinar meu cérebro. O cérebro está na hora de descansar. O cérebro para de pensar nas coisas do dia. Pelo menos eu já tenho 50% da parte do homem. E eu tenho 50% da praticidade. Isso é bom. Por isso que a gente tem que aprender umas com as outras. Homem faz isso. Se a gente analisar os reality show, homem, tava vendo até fazendo esses dias. Tinha um jogo, um segurou a perna do outro, pro outro perder. Todo mundo riu. Se fosse mulher, segurou a perna da gente, a gente já ia parar o jogo pra quebrar o pau. Não é verdade? Eles levam a vida mais na brincadeira. A gente é muito... Isso, é verdade. ...chatinha. É certo, é certo, é errado. Mas mulher, tem uma coisa que os homens não tem, que bota a gente numa vantagem muito grande. A gente se comunica. Ah, por olhar. Ainda tem isso. Às vezes não precisa nem falar, né, amiga? Você olha pra outra... A gente não precisa nem fazer assim, fazer assim. A outra já sabe qual é o conteúdo do recado todinho, né? Já sabe, sabe, sabe. Homem não, você tá andando, come no shopping, você cutuca, fala ali, ó, o homem aonde? Ali, ó, ele fala aquela e ainda aponta. Ai, que vergonha. Às três da tarde, né? Né? A pessoa ainda aponta, bem grande. Você faz uma vergonha quando aponta, você vira pro outro lado e fica com você, assim, né? Pior que... Mulher, não, a gente só dá aquela olhadinha, amiga. Pior que uma olha pra outra, olha pra terceira e faz assim e já comunicou. Já sabe todo o conteúdo. O homem você tem que apontar, falar, desenhar pra ver se a pessoa compreende. Mesmo assim, dá difícil. E se ele entrar na caixa vazia, a compreensão vai ser inexistente. Não, amiga, aí é triste. Vamos ver mais uma pergunta? Maria Aparecida. No sexo, sou muito escandalosa. E isso vem incomodando aqueles que moram comigo. Por isso meu relacionamento vem esfriando. Como resolver isso? Aqueles que moram comigo... É, tipo, agora eu fiquei na dúvida. O meu relacionamento vem esfriando. É pai, mãe, essas coisas? Filhos, às vezes. Mas filho não vai falar, mãe, você tá gritando demais. Depende, né, gente? Bom, se eu sou um grande, vocês já falam, né? 17 anos já entende. Mas eu tenho uma dica ótima pra filhos. Caixinha de som. Coloca um somzinho no quarto dos meninos. Os meninos são pequenos. Dá fone de ouvidos. Bota um labais lá. Uma musiquinha de niná, sabe? E as mulheres, elas têm muito... Mas muito, mas muito. Pelo menos as minhas alunas têm muito problema. Depois que teve filho, não quer mais namorar. Não quer mais fazer as coisas com o marido. Ah, porque os meninos vão ouvir. Ah, porque as crianças vão saber. Ah, porque se a gente estiver fazendo o menino entrar no quarto... Ué, põe mola na porta do quarto. Ela faz barulho. Ela ronge toda hora mesmo. Sim, mola, gata. Tem um negócio mais útil que mola. A chave? A chave, né, minha filha? Ah, mas é a criança chutar a porta. Não, mas deixa chutar. Isso aí só incomoda quando você tem um filho só. Quando você tem quatro mil, pode derrubar a porta que você não para de fazer as coisas, não. É, claro. Porque você fala assim, com o filho, você faz as coisas quando... Ah, não, depois que o menino dorme, né? Com dois filhos, você já começa naquela, bota um para dormir, o outro começa mais ou menos, aí já começa a adotar uns dramim, não é verdade? Você dá doping nas crianças? Não, gente, dá um anti-alérgico para esses meninos de quatro, minha filha. Você já ainda arrancha o homem aqui quando você carrega, consegue um tempo com eles, você não sai daqui nem que essas crianças tudinho morra. Vai, 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 vai. Falta cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, tá no meu prazo. Vamos, 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 acabou. Aí você vai lá, cuida das crianças, sobrevive todo mundo. Vai de madrugada. Exato, vai de madrugada. Ah, você tem dois meses. Entre uma mamada e outra, não manda nada, não dá uma produção de leite. Mas também, poxa, tu foi corajosa, hein? É, amém. Dezesseis, quatorze, quatro e dois meses. Deus te protege. Amém. Bom, daqui quinze dias, Kátia Damasceno volta para a gente aproveitar um pouco mais, gente, isso aqui, na verdade, é qualidade de vida. É qualidade de vida. Veja, não é verdade? Exatamente, exatamente. No seu site tem também mil dicas, fala de palestras e tudo, né? Tem, tem sim. Olha, o site da Kátia Damasceno é o www.mulheresbemresolvidas.com.br mulheresbemresolvidas.com.br Você é homem, quer conhecer um pouco o universo feminino, entra também. Super inteligente, o homem que acompanha. E as mulheres é só se inscrever, que a gente está sempre mandando dicas por e-mail. Vou entrar. Beijo, Bela. Obrigada. Beijo nos seus pimpolhos de todos os tamanhos. Obrigada. É muito pimpolho. Tchau, tchau.